Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem, e hoje galera, vamos fazer mais um gameplay. Infelizmente, acabei perdendo alguns itens aí. Como assim, Metralha, alguns itens? Cara, eu acabei perdendo todas as gravações que fiz. Eu fiz três gravações, eu fiz algumas gravações mostrando algumas coisas bem bacanas. Infelizmente, perdi tudo porque o áudio ficou atrasado devido a alguns inscritos ter falado pra mim. Metralha, o áudio ficou atrasado. Metralha, o áudio não está sincronizado. Metralha, Metralha, ele foi falando, aí debentou comigo. Olha só, eu havia domado esses dodôs eternals aqui, tá ligado? Que são... Opa, deu uma travadinha, deu um lagzinho. Esses dodôs aqui, se você colocar o ovo no inventário dele, depois acontece um negócio. Não sei o que que acontece. Cara, isso daqui... Olha só que engraçado, cara. Dá uma olhada nisso daqui, mano. Meu Deus do céu, pensa num bagulho meio complicado, velho. Olha só. Mano, é um bagulho meio bizarro isso daqui, mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, fazer um esqueminha bem bacana pra vocês. Hoje nós vamos dar um rolê pelo mapa. Vamos dar uma volta pelo mapa, conhecer um pouquinho o mapa, Ragnarok, saber o que que tem aí de diferente, tá? Uns locais bem bacanas que eu vi que dá pra fazer uma base bem bacana, tá? Então a gente vai dar um rolê hoje, conhecer um pouco mais do mapa. Porque vocês falaram, metralha, faz um vídeo mostrando os melhores locais pra fazer base, cara. Então nós vamos fazer isso. Deixa eu acessar aqui a geladeira, colocar aqui isso daqui. Beleza, deixa eu ver se dá pra fazer pósforo. Ó, temos coisa. Pósforo, eu preciso de pedra. Deixa eu ver aqui. Pedra, eu vou pegar essas pedras aqui. E vou colocar aqui. Vamos ver se é outro pilão. Não, não tem nada. Eu vou deixar esse pilão aqui pra gente fazer a pedra, tá? Eu vou colocar o nosso narcótico aqui. Nossa roupa também eu vou colocar aqui. Vou colocar todos os itens aqui. Porque é o seguinte. A gente vai tá utilizando alguns apetrechos aí pra tá dando um rolê, tá ligado? Deixa eu pegar alguns. Um pouquinho de lasca de pedra aqui. Caraca, velho. Dá uma travadinha monstro agora, hein? Caraca. Deixa eu ver. Peguei 77. 77 não é o suficiente, cara. Só que eu não vou sair daquele lado, porque eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu não quero sair daquele lado. Tem que sair por aqui por enquanto. Vamos pegar um pouquinho mais aqui. Pra gente fazer mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pedra por aqui. Tem? Não, não tem. Vamos voltar pra base lá. Vamos fazer o negócio lá que a gente precisa. Fazer o nosso amigo aqui. Vamos lá. Vou tocar mais. Opa, coloquei até o óculos, cara. O óculos tem que ficar aqui comigo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quantos que eu vou fazer. Eu vou fazer tudo, né, galera? Beleza. Já vou pegar um pouco aqui, pra já tá ligando a geladeira lá. Daí a gente já fica mais tranquilo. Pra manter o ovo um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá. Vou colocar aqui. Pronto. Já tá funcionando aí, ó. Beleza. Nossa geladeira já tá funcionando. A geladeira primitiva. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem a mais aqui. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Vou guardar todos os ovos que eu tenho aqui, cara. Pra gente tá utilizando depois. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu transferir. Beleza. Vamos dar uma volta, galera. Agora, eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu não posso sair daquele lado, cara. O mapa tá meio perigoso, tá? O mapa tá meio perigoso. Mas vamos lá. Deixa eu ver o meu piteiro. Tem como aqui. Deixa eu subir mais peso, cara. Eu preciso de peso. Muito peso nele. Que a gente vai usar ele pra farm por enquanto, tá? Só tem um dodô por enquanto, cara. Olha quanto ovo, cara, que esses dodôs põem. Tem um dodô ali elemental. Esses ovos eu não vou pegar, não. Mas aqui, galera. Pra domesticar ele, você vai fazer isso aqui, ó. Quer ver, ó. Como ele é um mod, você vem aqui atrás dele e coloca alimento no rabo dele. Tá ligado? Aí vem aqui e pega. Só que daí eu tenho que pôr em terceira câmera aqui. Senão eu não consigo levar ele embora. Aí vamos levar ele embora. Vamos colocar ele aqui pra botar o ovo pra gente. Ele é bem fácil de estar domesticando porque ele é sistema passivo, tá ligado? Deixa eu colocar ele aí pra ficar... Fica aí, cara. Deixa eu ver. Fica aí. Show. Olha lá. Ele já começa a botar ali, cara. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. Ó, galera, o que eu quero domar num próximo vídeo. Tá vendo esse trike aqui? Ele é do mod e ele dá torpor. Sim, ele dá torpor. Se eu bater nele agora, por exemplo, ele vai me dar um torpor aqui violento. Deixa eu ver o level dele. Ele é level 140, cara. Pra deitar esse bicho aí não é tão simples, tá? Então, ele vai demorar um pouco pra cair, tá? Ah, e mais uma coisa, galera. Metade, tu mudou de lugar de base, cara. Sim. Mudei. Dá uma olhada aqui. Eu estou próximo do castelo, que é uma localização onde eu quero futuramente estar invadindo. Eu quero invadir aquele lugar ali. Eu quero pegar aquele lugar pra mim. Eu quero muito, muito mesmo estar usando aquele lugar ali para fazer a nossa base. Então, a gente vai fazer uma base Motherfucker Monster ali, onde a gente vai estar utilizando os AP3. Só que eu tô fraco ainda. Eu preciso de um bicho voador forte pra mim estar invadindo ali. Vocês podem ver que tem bastante bicho nervoso ali, ó. Tem morcego. Tem morcego lá dentro. Tem aranha. Tem de tudo ali. Então, vai ser meio complicado. Ó, tem um... Um trike elemental... Um trike não... Coisa de fogo aqui. É elemental também, ó, cara. Um pronto aqui. Elemental. Tem um trike de fogo ali na frente, ó. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Olha que bacana, velho. É um... Ele é como se fosse um alfa, cara. Dá uma olhada aí. O bicho é forte pra caramba, hein. Qual que é a leva dele? 90. Level baixo. Level baixo. Dá pra gente domesticar depois. Só que as domesticação, galera, eu vou deixar no próximo vídeo. Hoje a gente vai dar uma volta aqui. Pra mostrar alguns lugares aqui que eu achei bem bacana pra fazer base. Tá vendo aqui essa pedra aqui? Bem aqui, ó. Onde é que eu estou? Ali tem um lugar pra pôr poço, tá? Então, o que dá pra gente tá fazendo? Dá pra gente tá fechando o loot aqui tudo em volta dessa área aqui, tá? Colocar algumas defesas aqui e tal. Quer dizer, a metadeira, a pessoa pode subir aqui por trás. Sim, ele pode subir aqui por trás. Mas aqui você enche de torreta aqui, ó. Coloca umas torretas bem... Bem nervosa tudo em volta aqui. Quer dizer, fica um lugar bem defendido. Um lugar bem difícil de tá tendo acesso. A não ser com bicho voador. Mas bicho voador depois tu coloca aqui. Tá vendo aqui, ó? Tu coloca aqui, ó. Tá ligado? Coloca aqui. Cara, o que que é aquilo? Abelha, cara, ó. Tem comédia abelha aqui, ó. Ó, escutei o barulho. Olha como é de abelha ali. Tu é louco, velho. Não vou nem chegar perto. Tomar ferroada à toa. Deixa eu pousar aqui. Então, esse é um dos lugares que eu gostaria de tá mostrando pra vocês pra fazer base, tá? Então, vamos dar uma volta ali. Ali na frente tem um outro lugar. Opa, deixa eu recuperar a estamina 100%. Porque meu bicho, galera, meu bicho ele tá com a estamina lá e lá embaixo, cara. Ele tá com a estamina lá embaixo. Deixa eu abrir o inventário aqui. Deixa eu aumentar o dano meu. Beleza, show. Subi pro level 91, galera. É que eu tô jogando bastante. Não vou mentir pra vocês. Aqui no PC eu tô jogando bastante devido aos mods aqui e tal. Tô tendo uma queda de FPS, galera. Por quê? Porque o sistema aqui, eu não sei se eu não consegui otimizar direito o jogo e tal. Eu tô gravando em 1080p, né? Só que o jogo em si, o arc, ele dá umas lagadas. Então, tem vezes que ele cai pra 5 FPS e depois volta de novo. É tipo assim, quando ele tá lendo o mapa, entendeu? Ele tá lendo o mapa, ele dá uma queda. Depois ele volta ao normal de novo. Depois que eu ler tudo o mapa, aí já fica mais fácil. Mas não dá nada não, galera. A gente tá aí, tentando fazer o que dá. E eu não achei um programa bom pra tá gravando. O Shadowplay, ele fica com ruído no áudio. O Bandicam tá atrasando o som. Agora eu tô usando o OBS Studio pra ver se ele melhora a situação, cara. Porque se não melhorar, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Qual programa eu vou utilizar. Porque eu já não tenho mais opções. Se alguém tiver alguma opção aí pra tá me ajudando, eu agradeço. Tá? Eu agradeço e muito, velho. Deixa eu ver aqui. Tinha um lugarzinho aqui bem bacana que eu queria estar mostrando pra vocês. Deixa eu pousar perto daquele pronto ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma mexerinha no lugar aqui, galera. Só pra... Deixa eu ver aqui. Tá. Distância dos dejetos aqui. Eu acho que foi aqui que eu mexi. Leve de detalhe. Densidade do solo. O que mais que eu tinha colocado? Buffer do mundo. Eu vou colocar em alto. É só, galera. Eu vou... Dar uma melhorada. Dar uma melhorada só pra ver se eu consigo... Uma taxa melhor aqui. Só pra não... Não ficar travando tanto. Vamos lá. Já recuperei esse tamino. Agora um lugarzinho bem bacana também que eu queria mostrar pra vocês é aqui, galera. Tá dando uma visão geral aqui, ó. Desses cânions aqui. Pra mim é cânions, cara. Aí você tá com o bermute aqui onde é que eu estou, tá? Tá lá embaixo. Você coloca várias cânions aqui. Tanto aqui quanto nessa ponte aqui. Várias cânions. Né? Depois que você colocou várias cânions, você fecha ali de bermute. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo essa caverninha básica aqui? É a caverninha de farm. Lógico. Mas não tem tanto farm assim. Não tem tanto item. Mas é pedra, né? Aqui, ó. Você pode ver que metal. Só tem uma pedra de metal. Duas. Tem algumas pedras de metal. Depois você vem aqui do lado. Cadê? Opa, vou sair de novo. Não, não quero sair. Aqui, ó. Aí você entra aqui. Tem algumas pedras de cristal. Tem algumas pedras de metal. Mas você faz uma base aqui, ó. Ah, mas metal. Ali é a parte de cima. A parte de cima não tem como sair. Não tem entrada. A única entrada que tem é aquela lá, como eu sei pra vocês. Tá? Então a única entrada que tem é ali, ó. Não tem como entrar aqui de forma alguma. Nem por trás, nem pela frente. E essas pedras aqui são todas farmáveis. Quer dizer, dá pra limpar essa área inteira. E fazer uma base bem bacana aqui, ó. Coloca algumas sentry guns escondidas aqui. Coloca algumas sentry guns aqui na frente e tal. E deixa uma base bem reforçada aqui. Quer dizer, pra pessoa entrar aqui, tem que vir muito bem maquinado, tá? Deixa eu ver o outro lugar aqui que eu tinha visto. Aqui em cima, ó. Onde tem aquele... Aquele B10 ali, cara. Tem um badaz ali. Eu acho que deve ser. É. Olha, tá vendo ali, ó? Lugarzinho ali, ó. Onde é que tem aquelas ruínas e tal. Dá pra encher de sentry gun aqui, tá? Você enche de sentry gun aqui. Coloca algumas sentry guns aqui pra tá defendendo. Né? A parte alta. E depois você faz a base aqui nessa parte aqui mais tranquila, ó. Tem água ali na frente. Ó, vocês podem ver. Tem água aqui na frente. E tem a minha estamina caindo num lugar perigoso. Vamos descer aqui só pra recuperar a estamina. Olha o local. Cachoeira. Coloca a sentry gun ali. E tal. Dentre outros, galera, tem muito lugar bom pra tá fazendo base aqui. Só que é o seguinte, né? Você tem que vir com a galerinha já vim preparado pra montar a base. Porque vão ser lugares. Com certeza, o mapa, o mapa Ragnarok, ele vai ser um dos mapas mais procurados. Esses locais assim. Locais difícil de acesso. Locais onde vai ser meio complicado a pessoa tá entrando, tá? Tem aqui, galera, caixas. Que vocês estão vendo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar sem ser atacado. Deixa eu ver. Não tem ninguém me atacando. Tá. Ah, tem um escorpião que está vindo ali, ó. De frente comigo. Tá, eu vou deixar meu piteiro aqui. Caiu. Beleza. Show de bola. Essas caixas aqui, galera. Essas caixas aqui, ela contém itens. Dá uma olhada aqui pra você ver. Ó, ela contém itens. Entendeu? Tô louco, velho. Deixa eu dropar alguma coisa aqui, senão eu tô na roça. Dropar, dropar. Dropar, 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 dropar. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu dropo. Vou dropar. Vou dropar algumas spikes aqui, galera. Pra mim não ficar tão pesado. Senão eu tô na roça. Dropar. Dropar. Eu tô com bastante desses itens aqui. Então eu vou dropar alguns. Porque se eu ficar pesado aqui, eu tô na roça. Tô pesado ainda, cara. Deixa eu ver aqui. Dropar, dropar. Depois, isso aqui eu não posso dropar, não. Vou ficar só com uma dessa daqui. Vou ficar com uma de cada aqui também. Essa aqui. Beleza, vamos ver se dá. Tá, dá pra ir. Beleza. Se não, se eu for atacado ali, vocês estão vendo ali o que tem logo ali atrás. Cadê ele? Deve ter ido atrás de mim ali e caiu. E tem muito bicho alfa aqui, galera. Tem muito bicho alfa. E aí no próximo gameplay a gente vai ver se a gente acha um bicho melhor, um voador melhor. No caso, uma águia aí pra gente tá conseguindo, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar pra nossa base? Porque basicamente eu só queria mostrar alguns lugares mais fáceis, né? Tem ali também aquela planície ali de gelo ali, galera. É muito boa ali. Ali é muito bom pra tá fazendo base também. Deixa eu aumentar um pouquinho. A estamina. E aqui também, galera, ali embaixo, tá? Dá pra tá fazendo uma base bem bacana. Basta você usar a criatividade. Porque aqui neste mapa, o que não falta é lugar plano pra fazer base, tá? Aqui mesmo também, ó. Dá uma olhada nesse localzinho aqui, ó. Local alto, com acesso apenas ali, ó. Aqui não tem como ninguém vir, ó. Você é um lugar alto aqui, ó. Você basicamente tá protegido nessa área aqui. Só que também tem aquela situação, né, mano? Você tem que saber fazer a base. Então tem vários lugares. Se eu for explorar mesmo o mapa, eu acho que vai dar um vídeo de uns... De uma hora, duas horas, só explorando o mapa. Então eu não quero deixar um vídeo muito longo. Eu quero mostrar pra vocês, assim, os lugares mais próximos aqui que eu achei. Lembrando... E o mapa, Ragnarok, ele contém... É... Sistema do Ragnarok, ele contém... T-Eisland, né? Contém alguns bichos do deserto. Você vai encontrar dragões aqui. Ainda eu não encontrei o local de dragão, porque eu não tenho um bicho forte. Eu tenho que pegar um bicho mais forte pra mim estar utilizando. Deixa eu pousar, cara, que a minha estamina já tá no berro. Pousar ali no canto. A estamina desse bicho meu aqui, cara, é muito limitada. Então eu sofro bastante com isso. Eu consigo bastante itens nessas caixas aí, jogadas aí pelo mapa, galera. É muito boa essas caixas aí. Deixa eu ver aqui. Aqui também é uma localização muito boa pra fazer base, galera, ó. Não tô falando fazer a casa, mas sim fazer uma defesa bem bacana aqui. Fazer a base aí pelo meio aí, ó. Dá uma olhada. Tem lugares bons. Basta vocês pesquisarem aí certinho. Depois a gente vai estar explorando algumas cavernas. Vamos estar explorando os cânions. Vamos estar explorando tudo o que o mapa oferece. Logicamente que o mapa Ragnarok ainda pra mim é novidade. Eu não sei nem da metade do mapa, cara. Eu não sei nem o que acontece no mapa, tá ligado? O mapa, ele tem basicamente mil e uma infinidades de locais pra estar explorando. Ele tem bichos novos. Ele tem uma mistura de todos os mapas juntos. Então, tá complicado, cara. Eu tô aprendendo ainda. Ó, tem uma passagem aqui que é onde eu consegui bastante metal. Se alguém quiser metal, ó. Tá aqui, ó. Tá ligado? Aqui tem metal. E eu tô com sede, cara. Tem um ovo ali gigantesco ali que é de bronto. Deixa eu pousar aqui. Tem água ali perto ali do poço ali. Eu vou pegar água ali naquele poço ali. Tem a fiome ali, ó. A fiome é violenta. Deixa eu esperar a estamina recuperar. Beleza, recuperou. Agora nós vamos subir pra nossa base aqui. E eu espero, galera, que vocês tenham entendido um pouquinho a mensagem desse vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui foi mais pra mostrar alguns locais bem bacanas. O principal é aquela caverna, cara. Aquela caverna ali é um dos melhores lugares. Deixa eu ver se não tem nenhum bicho perigoso aqui. Que esses dias eu vim tomar água ali. Minha alfa pra tudo quanto é lado. Aí, ó. Vocês podem ver, ó. Tem um cavalo B10 ali. Badass, né? Que nem o pessoal fala. Tem um trike ali. Que vai ser a próxima vítima pra gente estar domesticando. Cadê o poço, cara? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E ó o local pra tapar no poço aqui, galera. E aí, onde é que eu vou fazer um pocinho mesmo e vou colocar ali, cara? E a gente vai domar esse trike, cara. Próximo vídeo aí a gente vai tentar domar ele. Level 140? Não tô nem vendo, cara. Nós vamos tentar domar ele. Vou fazer bastante flecha, fazer bastante item aqui pra gente estar correndo atrás dele. E o lugar da nossa base é aqui, galera. Deixa eu... Eu esqueci até de mostrar a localização. Colocar em primeira pessoa. Colocar o mapa aqui pra vocês. Vamos lá, ó. Estamos aqui, ó. Entre 20, né? De latitude. E 40 de longitude. Então é próximo do castelo pra quem conhece o mapa. Pra quem já joga no mapa, pra quem conhece o mapa. É perto do castelo, ó. Vocês podem ver o castelo lá. Dos grifos lá, né? O famoso castelo do trailer. Deixa eu descer aqui, que a estamina já zerou. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Like favorito. Tamo junto, é nóis. E, mano, esqueça de deixar aquele likezinho parrudo aí. Porque, mano, meta 300 likes, será que a gente consegue nessa porra desse vídeo? Consegue, cara. Porque vocês são zica. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Egrima. Com mais um vídeo pra vocês. E aí E aí Obrigado.